Música Vamos lá então galera, mais um vídeo de Fortnite aqui no canal E rapaziada, hoje teve update no Fortnite e trouxe pra gente, mano, várias novidades Só que assim, a maior novidade do update foi uma localização nova Na verdade, mano, não é bem uma localização, é uma caverna nova, mano Sabe a gruta que tinha lá na temporada passada, no capítulo passado na verdade, não temporada passada Ela tá de volta aqui no Fortnite, mano, só que assim Aqui a gente consegue encontrar uma das armas mais fortes desse jogo, cara Que é a SMG Ferrão Mítica Sabe essa SMG aqui, mano, que tipo assim, isso daqui já é OP pra caramba Só que imagina isso aqui, Mítica, então, vocês já devem imaginar o estrago que faz, né E pra vocês pegarem essa arma, que é a arma mais OP do jogo, vocês tem que dropar aqui na Covered Cavern, mano Não tá traduzido isso aqui, eu não sei porquê Mas enfim, é aqui no lado esquerdo do mapa, no lado superior esquerdo Quase na neve aqui, ó, já não tem neve, aqui tem neve, enfim Vocês entenderam E aqui, mano, tem um local que vocês podem tá dropando Que é meio que uma base aqui, tá ligado? E vocês conseguem ver esse ventilador gigante aqui E se você cair aqui, ele vai jogar pra cima Mas você consegue embicar pra baixo de novo E você, enfim, consegue entrar nessa portinha que tem aqui Essa daqui é uma das melhores engradas que tem pra você chegar nesse local novo aqui, ó Beleza, chegamos E olha só, é literalmente uma caverna, mano Ora, ora, Johnny É, uma caverna, pessoal E aqui, mano, logo na frente Deixa eu pegar isso aqui Vou tentar eliminar aqui o boss Aqui vai ter um boss que vocês vão ter que pegar e eliminar pra conseguir essa SMG No caso, o boss Deixa eu ver onde que ele tá, cara Porque, às vezes, ele spawna logo nessa... Olha lá, ele tá lá do outro lado, cara Pra gente chegar lá A gente vai ter que dar a volta aqui Porque tem guardas O.A.I. aqui, mano Tipo assim, esses guardas, eles machucam um pouquinho, tá ligado? Eles machucam muito quando eles dão tiro em você Deixa eu vir subindo aqui Porque eu quero ter uma visão Um pouco mais... Privilegiada daquele maluco ali, velho E o problema, cara, é que assim Aqui é muito grande Então você pode estar andando E do nada, você tromba com guarda, tá ligado? Tipo assim, não é legal isso Não é nem um pouco legal Beleza, vai ser daqui mesmo, mano Vamos ver, ó Calma lá, calma lá, calma lá Vamos jogar aqui Grudou um Grudou outro Vamos ver quanto de dano que deu Eita, eita, mano Isso daqui faz estrago Esse SMG que ele tá, mano Não é bom brincar com isso daqui, velho Beleza, grudou o negócio nele Deixa eu... Caraca, mano Olha aí, é o Miranha É o Miranha se escondendo aqui, ó Já rasga aqui, ó Eita Eita, meu brother Calma aí, meu brother Meu Deus Meu Deus Acho que deu ruim, rapaziada Calma, 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 calma Deu ruim o quê, mano? Deu ruim pra ele, velho O nome do boss é Armando Metralha, velho Olha o nome do maluco, cara Senhor Armando, por favor Vai de lobby, fechou? E aqui, mano A gente pegou a SMG Que é a SMG Ferrão E a gente pegou um cartão de acesso ao... Cartão de acesso da caverna, mano Deixa eu... Deixa eu vir aqui, cara Olha só É um cartão, mano Eita, eita, eita Eita, eita Mano, isso aqui tem... Isso aqui tem... Isso aqui sobe muito Essa arma aqui sobe muito Calma É um cartão de acesso Tipo aqueles cartões de acesso Que tinha antigamente no Fortnite Lembra? Lá quando tinha Sky lá Enfim É a mesma coisa Só que aí a gente consegue pegar E abrir ali o... O novo... O novo cofre, mano Aquele bicho ali me viu Então já deixa eu dar um steco na cabeça dele Antes, vamos testar isso aqui, né, mano? Olha só Meu Deus do céu O que que é isso aqui, velho? O que que é isso aqui, Epic Games? É sério isso, mano? Assim, essa arma aqui Ela aparenta... Aparenta, né? Ser bem mais OP Que a SMG normal Só que eu percebi que o recoil dela, mano A subida dela É bem maior, tá ligado? Deixa eu vir aqui, ó Antes eu quero pegar uma arma normal Pra gente Dar uma comparada, velho Beleza Tô com dois tipos de arma aqui Antes eu quero saber onde tá o cofre, velho O cofre tá pra cá O cofre tá ali Mas eu não sei como eu chego ali Eu acho que eu tenho que passar essa porta aqui Isso mesmo Só passar essa porta aqui, ó Vem aqui Pluf! Te passar cartão Desbloqueado E, mano Olha isso daqui, velho Isso aqui é o sonho de qualquer squad, mano Seja lá se você estiver jogando arena Ou casual Olha isso, mano Quatro baús Dois cofres Três drops Cinco caixas de munição aqui Tem mais caixas de munição pra caramba aqui Mais dois cofres Mano, isso daqui É o sonho de qualquer um, tá ligado? Eu vou abrir isso daqui, mano Porque a gente vai sair daqui E eu vou testar um pouquinho essa arma aqui Ver como que funciona o dano Em build Sei lá, se ela quebra muito rápido, mano Olha isso daqui Dá pra você sair full Full Lendário Fácil daqui, mano Fácil, 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 tá ligado? Beleza, então Local todo luteado Vamos sair daqui Entrando nesse banheiro químico aqui Pra ver aonde que vai dar É isso Deu fora, né? Como de costume já Quando você entra nesses banheiros aí, mano Mas, cara Olha isso daqui Vamos ver isso aqui, mano Eu quero testar essa arma aqui Eu quero ver Quanto que é o dano dela Arma normal O dano é 18 E a cadência é 12 Vamos ver essa daqui O dano é 22 E a cadência é 12 Mano É 2 segundos de recarga E essa daqui é o quê? 2.5 Mano, diminui quase meio segundo Que faz muita diferença E o dano aumenta também, cara Olha isso, mano Vamos ver isso aqui, ó Vou Normal Sem controlar o record Beleza Chega num ponto ali Que ela para Tá ligado? Agora vamos ver Essa daqui Mano Você dá Primeiro de 5 tiros Arma sobe Pra caramba, velho O que que é isso, mano? O que que é isso, velho? Deixa eu vir aqui Vou fazer uma box, mano Porque, né Vamos supor que a gente tá na treta Na partida Blau tá na box O cara vai chegar Spamando, ó Deixa eu Deixar a box Ficar full aqui 150 Vamos ver Quantos tiros Que precisa pra quebrar tudo, ó 1, 2, 3, 4 4, 4 Tá bom Vamos ver essa daqui 1, 2, 3, 4 Não, pera aí Tem coisa errada aqui, mano Pera lá, pera lá Enfim, não importa quantos tiros quebra Tá ligado? O importante é que Você vai chegar na box do maluco Spamando o tiro pra caramba E você vai acabar com a vida dele Em segundos, mano Segundos Essa arma aqui, mano É sem dúvida alguma Das melhores armas desse jogo Tá ligado? Não tem como Falar que não é Porque é, mano Essa arma aqui Ela é extremamente Ópia, rapaziada Mas enfim, mano É isso Esse foi o vídeo Comentem o que vocês acharam Dessa arma, mano Comentem o que vocês acharam Daquela localização nova ali A caverna, mano Na nova gruta O remake da gruta, né Comentem que eu tô curioso Pra saber E claro, se vocês Forem comprar coisa nova Do Fortnite Mesmo com a página da compra Jhonny traçou cada uma hora Pro canal Deixa o seu like aí Ajuda o meu canal A continuar crescendo E tem mais vídeos aqui no canal Tá certo? Mas enfim, é isso Eu vou ficando por aqui Muito obrigado Valeu, falou, tchau Fui, até o próximo vídeo E eu fui!